Olá meus amores, prontas para um spa caseiro? Sim, hoje trago-vos uma máscara exfoliante com produtos super, super baratinhos. Eu trago-vos um limão e açúcar branco, somente isto. Eu espero que gostem e fiquem comigo. Então eu já me desmaquilhei e limpei o meu rosto com água bem quentinha para os pós começarem a abrir e estarem prontos para receber esta máscara exfoliante caseira. Nós vamos precisar de um limão e açúcar branco. E vamos precisar também de um frasquinho com tampa porque vai sobrar a máscara que vamos fazer e portanto vamos conservá-la aqui para uma próxima vez. Portanto, aproveitamos tudo. Eu vou começar então a fazer o preparado para a nossa máscara exfoliante. Portanto, já cortei o limão e agora eu vou exprimir o sominho do limão para dentro do frasquinho. Portanto, o sominho do meio limão. O limão é maravilhoso porque tem muitos nutrientes e muita vitamina C. A vitamina C é maravilhosa para a pele, vocês sabem, porque ela limpa muito bem e faz muito bem à pele. Portanto, já está espremido. Meio limão e agora vou colocar duas colheres de açúcar branco. Não pode ser outro tipo de açúcar, pode ser açúcar branco. Uma e agora outra. Agora vou colocar mais um carinho. Respeito com muito som. Para mexer. A acidez do limão é maravilhosa porque limpa em profundidade os poros e as impurezas do rosto. Nós devemos fazer sempre uma vez por semana, se tivermos a pele normal, seca ou mista. Se tiverem uma pele oleosa e acneica, convém fazerem duas vezes por semana. É muito fácil e simples e vocês vão ver que vão ficar com uma pele limpinha e super, super senosa. Vocês vão ver. Muito fácil. Se vocês verem que o sominho, se vocês repararem que o limão tem um sumo, podem acrescentar mais açúcar. O açúcar ajuda a exfoliar a pele e dá macias e muito à nossa pelezinha do rosto. Vocês vão ver. Agora é só mexer muito bem com o colher e aplicar no rosto. Eu gosto de aplicar assim na mão, um bocadinho na mão e vamos começar a aplicar no rosto. Chega maravilhosamente bem. Vocês sabem quando temos a pele opaca, baça. Assim como uns pontinhos, apenas camaro, umas burbulinhas. Está na hora de fazermos esta máscara excelente caseira. Vocês vão ver depois no fim a pele fica brilhante, bissosa, sedosa. E assim, sempre com movimentos assim circulares no rosto todo. O narizinho aqui nesta zona, temos sempre os pontinhos negros. Na testa também. À volta dos olhos, não. Na zona macular, não. Temos essa pele muito macia e, portanto, não devemos fazer exfoliação. Assim, para na testa. Desfregar sempre com movimentos circulares. Levezinhos. O açúcar faz o resto. O ideal é fazer ele sempre esta máscara no bairro. Nos lábios também podem pôr, mas leve, 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 leve. O ideal agora é nós esperarmos mais ou menos 5 minutos. Até a máscara secar um bocadinho e depois passarmos por água quente e água fria no final. Que é para ajudar a fechar os pós e a pele ficar muito, muito limpinha. E pronto. Já tirei a máscara. A minha pele está limpinha, massinha, pronta para receber um creme hidratante ou um sérum ou a máscara do pitanguí, quem sabe. E eu também gosto muito de acrescentar óleo de coco. Açúcar, limão e uma colher de óleo de coco. Para quem tiver a pele seca, vocês vão sentir. Fica muito, muito hidratante e muito suave. Experimentem e também resulta muito bem. E assim, super simples, super fácil, rápido. E a nossa pele fica muito luminosa, macia, limpa de impurezas, de peles mortas, de securas, tudo. Fica maravilhosa. Vocês têm que experimentar e depois contem-me tudo. Obrigada por assistirem ao vídeo. Se gostaram, põem um like no vídeo. Se inscrevam no meu canal, põem um like também na minha página no Facebook. E até o meu próximo vídeo. Beijinhos. Muá, muá. Tchau. Experimentem e depois contem-me tudo. Ok? Não gostei nada deste ok. Ok? Super fácil, rápido e super baratinho. Não é esta máscara exfoliante? Tchau. Tchau.